Vamos voltar aqui a São Paulo, me dá a imagem aqui da capital paulista, por favor, Dionísio Freitas, por favor, na sua repórter. Dionísio fala hoje de várias operações que aconteceram, mas aqui é a imagem de uma policial penal, que estava saindo do trabalho quando foi sequestrada. E aí, Dionísio? A cena é de um reencontro. O alívio em poder estar com familiares e amigos. Quase um dia na mira de criminosos. E xingando, né, pôr a arma na cabeça, falando, vocês vão morrer, você vai morrer, você levanta a cabeça, você vai morrer. As cenas foram gravadas minutos depois que dois policiais penais foram libertados. Eles foram sequestrados no momento em que saíam do trabalho e durante 17 horas viveram momentos de tensão e de medo. Falei, pronto, eu vou morrer. Quando eles descobrirem, apesar de a gente estar numa unidade prisional bem tranquila, eu falei, quando eles perceberem que eu trabalho lá, eu trabalho na área administrativa, não tenho contato com o preso, eu falei, eles não vão querer saber, né. E aí eu fiquei sem falar, eles perguntavam onde eu trabalhava, eu falava que eu trabalhava numa loja de roupa, até que eles pegaram o meu celular e aí viu lá um grupo. Aí falou assim, sou mentirosa, que não sei o que, até então eu estava tranquilo, né, e aí a partir desse momento aí a coisa ficou tensa. Eles foram soltos, os dois policiais, em um posto de combustíveis aqui em Osasco. O caso foi então registrado na delegacia mais próxima aqui da região. Teve início então um trabalho de tentar identificar quem seriam esses criminosos, se seriam de Osasco ou de São Paulo. E como e onde seria o local do cativeiro? A primeira informação repassada pelas próprias vítimas é que o cativeiro aconteceu exatamente em um local que fica entre as duas cidades, a Vila dos Remédios. Lá é o local onde eles ficaram durante todo o tempo sob ameaças, mas segundo a policial, em nenhum momento eles tiveram a vida ameaçada. Os bandidos fizeram várias transferências bancárias das contas das vítimas. Querendo mais, eles ainda fizeram a policial ligar para o gerente do banco. Eu achava que eu ia morrer, porque eles pegaram o cartão, só deixaram os meus documentos, pegou o cartão, pegou tudo. Em Osasco, o cerco foi montado. Polícia nas ruas em busca dos criminosos que fizeram policiais reféns e membros do crime organizado. Logo nos primeiros minutos de operação, um baque no crime organizado. Esse homem não tem relação com o caso dos policiais penais, mas era procurado pela polícia. Ele já tinha diversas passagens, furto, lesão corporal e ameaça. Você vê aí o momento em que o homem recebe voz de prisão, cumprimento de mandado contra ele. Vai ser levado agora para a delegacia. Ele está dizendo aos policiais que não sabia que estava sendo procurado, não tinha consciência que estava sendo procurado. E agora vai ser levado para a delegacia, onde vai ser cumprido, onde ele recebe voz oficial de prisão e vai ser cumprido. Passa por uma última revista nesse momento, antes de entrar na viatura. Vai ser colocado aí na viatura e vai ser levado aí pelas equipes da Força Tática do 14º Batalhão até a unidade policial mais próxima daqui. Nas comunidades, policiais fortemente armados. Fuzis nas mãos. Você tem agora o momento em que esse rapaz está sendo levado aí pelos policiais da Força Tática do 14º aqui de Osasco. A gente acompanha aí ele sendo levado para a delegacia. E eu volto a dizer, é uma resposta rápida dada pelas forças de segurança à onda de crime e violência que vem tomando conta de vários pontos de São Paulo. E aqui em Osasco, um grande efetivo, mais de 40 viaturas nas ruas. Os endereços, como hoje, por exemplo, além dessa prisão, locais que são tidos como pontos de cativeiro para os sequestros, relâmpagos, crimes que terminam se espalhando, como aconteceu com os policiais penais. E dentro dessas áreas, um grande efetivo de policiais tomou conta de vielas, de ruas, de avenidas para justamente trazer segurança e uma resposta para a população que recebe o carinho aqui de moradores depois da retirada aqui nessa comunidade de um traficante e da sensação de segurança que isso traz. Eu recebi muito apoio, né, o pessoal do BAEP, do terceiro DP, de Osasco, o pessoal é anti-sequestro. Então, só tenho a agradecer. Primeiro a Deus, depois não ter sido agredida, não ter sido zoada, né, graças a Deus não cair na mão de pessoas muito perversas, né, só levaram meus dinheiros, isso a gente conquista. E todo esse pessoal agradeço de coração.